Oi, pessoal, eu vim comentar a matéria que saiu na Folha de São Paulo no dia 26 de abril de 2020. A quarentena tem gerado piora nos comportamentos de agressividade, ansiedade e regressão nas crianças com autismo. Vamos pensar juntos no que a gente pode fazer para melhorar esse quadro no vídeo de hoje. Esses dados da matéria da Folha de São Paulo são muito parecidos com os que eu tenho recebido nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. Pais preocupados, terapeutas preocupados com a possível regressão comportamental das crianças com autismo. Muitas pessoas relatam, piora no sono, na mudança de rotina do sono, as crianças estão mais agitadas. Piora na alimentação, em questões relacionadas à restrição alimentar, a comer na hora certa, a comer as coisas adequadas. Piora em obediência, em irritabilidade, aumento do uso de eletrônicos, piora em obediência, desregulação. Isso tudo causa questões muito sérias para a aprendizagem da criança, porque com isso a gente não consegue acessar. Com isso a gente não consegue estimular uma criança adequadamente. Então ela pode ter regressões comportamentais e também parar de evoluir nas terapias. Isso é desesperador para mim. Eu dedico a minha vida aqui, vocês sabem, a como a gente estimula mais, como a gente tira comportamentos autísticos das crianças, como a gente recupera atrasos das crianças. Então, ver e saber que tem muitas crianças, se não a maioria delas, regredindo em questões comportamentais e parando de evoluir nas questões envolvendo a terapia, isso é desesperador para mim. Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar é estratégias para melhorar o comportamento das crianças. Eu fiz e tenho feito uma série de vídeos nesses últimos tempos, só sobre as questões comportamentais. E lá no meu site você encontra um monte de material para ajudar a colocar imagens e colocar de forma concreta Auxílio e apoio para as crianças. O mais importante neste momento são duas coisas. Primeiro, nós termos regras claras. As regras do que a criança pode e do que a criança não pode fazer precisam ficar muito claras. E a gente tem que garantir que a criança compreendeu a informação. Para a gente aumentar a probabilidade da criança entender, usamos materiais visuais, concretos. Então, o que a criança pode de uma maneira clara, visual, concreta. Pode ser a foto da criança, pode ser material tirado da internet. E o que a criança não pode com um X vermelho. Nós também temos histórias sociais que ajudam a explicar e mostrar para a criança, com trechos simples, verbais e imagens, também regras do que ela pode e não pode fazer. Temos esse material para download no site. A outra coisa importante para a criança entender, além das regras do que pode fazer e do que não pode nesse período, é a gente ter uma rotina bem estabelecida. E vou deixar para vocês o último vídeo que eu fiz sobre rotinas, porque isso ajuda as crianças a se organizarem e a diminuir a ansiedade. Tem também materiais lá no site sobre como ajudar a sua criança a parar de gritar, a regular o tom de voz, um termômetro. Todos esses materiais são recentes. É importante que você se aproprie desses recursos e que você foque uma coisa de cada vez para ensinar para a sua criança. Se você quer ensinar regras claras, ensina regras essa semana. Na próxima semana, você ensina sobre tom de voz. Na próxima semana, você instala rotina. Escolhe uma coisa por semana para você se dedicar e fazer certinho, com consistência e repetição. Que é o mais importante, ter repetição do que você está ensinando todos os dias. Mostra para a criança e associa imediatamente ao comportamento do que é esperado dela. Essas são as dicas. Nós não podemos deixar as crianças regredir. Precisa continuar o tratamento delas, mesmo que seja de forma online. Não pare o tratamento da criança. Temos diversos recursos e técnicas para fazer os atendimentos ao vivo, via vídeos. Ultimamente, a gente tem esses recursos para usar. Então, a terapeuta fica de um lado, os pais com a criança de outro, com a terapeuta orientando. Vai lá, busca tal resposta. Estimula desse jeito. Olha, começou um comportamento inadequado, ótimo na frente da terapeuta. Porque a terapeuta vai poder orientar estratégias comportamentais para você fazer personalizado para o teu filho ali. Isso é super importante. Então, mantém também os tratamentos. E se capacite com mais vídeos, com mais cursos, com mais materiais que você pode associar a essas orientações para estimular mais o teu filho em casa. É importante nós, adultos, nos organizarmos para também termos momentos de lazer, de descanso. Porque não é fácil. A sobrecarga em cima dos pais aumentou absurdamente. Tanto com tarefas domésticas, quanto com trabalho em casa, quanto com não ter com quem dividir a criação e as terapias da criança. Então, não tem escola para nos ajudar a ensinar. A gente teve que virar professor. Não tem a terapeuta para atender e para nos ajudar a estimular a criança. Nós tivemos que virar terapeutas também. Então, é importante que você veja prazer um pouco no seu dia. Que você tenha momentos para você. Que você faça coisas legais e gostosas e prazerosas. E que você também enxergue as coisas boas que a criança faz para conseguir valorizar, para conseguir estar feliz o suficiente, para dar um retorno bom e positivo para a criança. E essa fase, pessoal, vai passar. É importante vocês saberem que nós estamos juntos. Eu estou o tempo todo pensando e postando vídeos no IGTV lá do Instagram, nos stories e também aqui no YouTube para ajudar vocês nesse momento. Nós estamos juntos. Vocês não estão sozinhos, ok? Então, vamos lá. Para mais uma semana, para mais uma etapa. E eu vou gravar mais vídeos para ajudar vocês sobre esse assunto. Um beijo. Tchau, tchau.